Música 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 Escola Municipal Zuleika Júdice de Matos Rodrigues Projeto Câmera Educação Secretaria Municipal de Educação de Cordeiro Semeando Educação de Qualidade Música Querido, graças a Deus, espero que todos estejam bem Hoje o tema da aula será sobre família O que é família? Família são aquelas pessoas que moram com a gente Aquelas pessoas que se preocupam com a gente São aquelas pessoas que vivem ao nosso lado Sempre nos amparando, sempre nos ajudando Família é algo precioso Aproveite a sua família enquanto tem Respeite, seja obediente O que faz se essa é uma guerra na família? A palavra é branda Seja você o condutor de paz Seja você o condutor de esperança para a sua família Leve alegria para a sua família Filhos rebeldes alteram toda a estrutura de uma família Mas um filho sábio, obediente Tira o cansaço de toda mãe, toda avó, toda tia Então vamos Faça o seu melhor para a sua família E a família é assim mesmo A minha família tem um irmão joado Tem uma irmã estressada Tem horas que eu também estou estressada E é assim mesmo E como é a família de vocês? Pense com carinho na família de vocês Naquelas pessoas que ficam aí com vocês todos os dias Preocupadas Preparam o almoço, café da manhã Que lavam a roupa de vocês Que arrumam a casa para vocês Que fazem de tudo Da maneira possível Como, conforme eles conseguem fazer Da maneira deles Porque cada um tem o seu jeitinho Ninguém é igual Por isso Que uma família tem tantos altos e baixos Mas O que deve ser a ver numa família É o respeito Ame sua família Valorize a sua família Um abraço para todos Para celebrar nosso amor pela família E a importância que ela tem para a gente Vamos fazer um acróstico O que é um acróstico? Acróstico é quando utilizamos As letras de uma palavra Para formar outras palavras Ou uma frase correspondente E com isso a gente forma um poema Por exemplo A gente vai utilizar a palavra família Como base Para a gente poder formar outras palavras Ou frases E fazer um poema Para a nossa família Agora vamos ler alguns trabalhos Dos alunos da escola Isabelle da Silva Ventura Fazem de tudo por nós Afinal, querem nossa alegria Mostram todos os dias Como nos amam Independente do nosso mau comportamento Lembram do nosso aniversário Incentivam nossos sonhos Amparam-nos nos momentos de dificuldade Maria Eduarda Doledo Silva Família é amor, felicidade e união A fonte de vida que transborda carinho Mãe que amamenta e embala seu filho Impa e pura A cuidar e limpar As lágrimas que escorrem pelo seu rosto molhado Impedindo a tristeza de se alojar no coração Amar é o verbo que nos vai ajudar Cauã da Conceição Moura Martins Família, um presente de Deus Amor eterno Mãe, amor incondicional Impossível viver sem família Lar de amor eterno Incondicional Amo minha família A família é o hospital mais próximo Quando alguém está doente É ali que encontra a cura A família é a primeira escola das crianças É o ponto de referência imprescindível para os jovens É o melhor lar para os idosos Acrescento que a família é também a primeira escola da misericórdia Pois ali se é amado e se aprende a amar Se é perdoado e se aprende a perdoar Papa Francisco Se é perdoado e se aprende a amado e se aprende a amado